Fala meus amigos! Tudo em ordem aí com vocês. Espero que estejam todos bem. É que eu pego o sinal? Ah, ele abriu agora. Calma gente, é um aluno. A autoescola acaba de estar começando agora e não tem experiência, não sabe, fica nervoso. Parece que todo mundo já aprendeu piloto, já nasceu piloto na verdade, já nasceu sabendo de tudo, aprendeu rápido. Aí não tem paciência não. Mas enfim, gente, um videozinho aqui rápido só para esclarecer aí que muita gente está me perguntando no canal a respeito do concurso. Se tem algum comentário, se sabe-se de alguma coisa. Gente, pelo menos não está assim, nos grupos que eu faço parte da gente aqui de endemias, não é comentado nada sobre esse concurso. Quem me pergunta se vai entrar mais que 100, se o prefeito vai chamar mais ou vai chamar menos, não tenho nenhuma informação, gente. Só foi comentado assim, só na semana da prova tal foi comentado, rolou aquele comentário de concurso tal que estava sendo feito. Mas assim, depois, a bolsa. Ninguém comenta mais nada, ninguém pergunta mais nada. Então não se sabe de quantidade de vagas, assim, se ele vai chamar, se o prefeito vai chamar mais, se ele só vai chamar aquela quantidade de vagas do edital, quando que ele vai chamar também ninguém sabe. Outra coisa também que estão especulando que em dezembro, a partir de dezembro, ou janeiro no caso, dezembro não, janeiro ele começa a chamar também, não tem nada confirmado, gente. Nada confirmado. Isso é só especulação. Então, pode ficar tranquilo que toda novidade que eu souber a respeito que for verídico, né, tem que ser notícia verdadeira, né. Não pode ser achismo, nem... Ah, porque eu acho que ele vai fazer. Não, tem que ser certeza. Então qualquer informação aí correta eu passo pra vocês. Não se preocupem, que assim que eu souber, se vocês não souberem antes, eu faço um vídeo aqui e passo pra vocês as novidades. Então, infelizmente, eu não vou poder falar pra vocês quantidade que ele vai chamar, quando que vai chamar, se vai ser a partir de janeiro. Então, eu não vou falar pra vocês. A questão de contrato também, os contratos, se vai sair, se vai sair em dezembro também, não sei. Não sei, isso aí não é comentado nada. Nada, nada. Se for comentado é lá pra dentro da Secretaria de Saúde ou dentro da Prefeitura mesmo, mas não chega pra gente. Não chega nem pros supervisores, pra vocês terem ideia. Então, é questão de esperar, é questão de tempo pra ver no que é que dá. Qualquer coisa eu tô passando pra vocês aí. Qualquer informação eu passo pra vocês. E é isso aí. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma... Alguma dúvida pra tirar, algum questionamento aí, pode... Pode comentar aí nos vídeos, que eu tô sempre respondendo. Se eu não responder mesmo, escrito no próprio comentário lá, respondendo a pessoa, e eu faço um vídeo pra poder explicar mais detalhado sobre essa dúvida. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. E aí, se inscreve aí, deixa o like e até o próximo vídeo. Fui!